Quando eu escrevi o livro, estava bombando Cidade de Deus e logo depois veio Tropa de Elite e tal, não sei o que. Lá para 2006, por aí? 2006 foi quando eu lancei. Um pouco antes ainda. Um pouco antes, tá? O que acontece? Naquela época, o Rio de Janeiro, o subúrbio, a periferia do Rio de Janeiro, estava associado ao tráfico, violência, não sei o que e tal. Enfim, só se falava disso, né? E aí, a minha motivação para escrever um livro é falar pô, vou contar uma história divertida que acontece no subúrbio que não precisa de ter um traficante, um policial, um miliciano. Não precisa, entendeu? E estava querendo descaracterizar o subúrbio carioca como um lugar que é só isso. Quando a maioria das pessoas não são de nenhuma facção, não são miliciano, nem porra nenhuma, entendeu? Então escrevi o Vai na Bola Glanders, que é a história de um garoto que sonha ser jogador de futebol. Que o pai dele deu uma esculachada nele de botar o nome de Glanderson. Ele, na verdade, o pai dele era um visionário, ele queria que ele fosse um jogador. Cara, sabe quem é um visionário? E todo jogador tem que chamar som. É verdade. Entendeu? Então ele pode ser um craque tanto no Brasil quanto na Suécia. É verdade. Quem é um visionário de verdade é o pai de um pugilista brasileiro chamado Esquiva Falcão. Esse é o nome dele. É, é, é. O pai dele botou o nome dele de Esquiva. Eu achava que era apelido, cara. Eu também, até ele falar, não, porra, é meu nome. Que isso, cara. Porra, aí ele falou, meu pai que botou pra poder ficar... Que assim, já que ele não podia ficar dando dica, ele ia ficar gritando meu nome. Esquiva Falcão! Que pira, né, cara? É, entendeu? Que viagem, parece mentira, inclusive, né? Glanderson. Mas aí, enfim, tem esse menino e tem um... No filme, o filme é mais puxado pelo Paulo Ventania, que é um brasileiro fodido, desempregado tal, que sonha em ser empresário de jogador de futebol. Aí, esse cara é que sai pelo subúrbio e acaba descobrindo o Glanderson, que é um craque improvável. O cara já tava mais velho, não tinha dois dedos no pé, enfim, não tinha condição do cara achar que dali ia sair alguma coisa. Mas saía, porque a falta desses dois dedos no pé dava pra ele um chute de efeito foda. Entendi. Entendeu? Dava um chute de trivela campeão. Então, ele resolveu promover a carreira do Glanderson de jogador. Então, enfim, é uma comédia de erros e acertos e tal. O Glanderson joga no Botafogo? O Glanderson, olha, seria um grande reforço para o Botafogo. Hoje em dia, todo mundo é um grande reforço para o Botafogo. Deixa eu te falar. Cara, como é que foi pra você? Foram os caras que chegaram em você pra transformar o livro em filme ou foi uma ideia tua isso daí? Eu tinha essa vontade. Tinha muito essa vontade de transformar o livro em filme. Cheguei a fazer uma sinopse do livro. Mandei pra algumas produtoras, alguns amigos e tal. Eu mandava o livro, não tinha roteiro. Eu mandava o livro. Assim, não, esse livro, eu acho que o livro dava. Você quer pensar? Ah, é legal e tal. Não, ninguém lia. Até que uma amiga minha da Raccord Produções, a Clélia Bessa, ela me ligou e falou Hélio, tá vendo aqui o seu livro, cara? Eu acho que ele dá um filme. Ih, eu falei, puta, finalmente. Tô falando essa porra tem um tempão, cara. Porra, eu não tô dizendo, gente. Por que tu mandou essa porra pra ela, que é tua amiga? Porque ela foi virar tua amiga depois? Não, ela já era minha amiga. A gente já tinha feito alguns outros trabalhos juntos, entendeu? Inclusive, ela tinha sido produtora do Caceta. E depois a gente tinha feito uma microsérie no GNT, que era Pai Descendo no Paraíso, em cima da história da experiência de um pai de primeira viagem e tal. Entendeu? Então, ela me tinha no radar ali, na coisa do roteiro, do texto e tal, entendeu? Entendi. E aí ela me chamou e eu falei, porra, que ótimo e tal. A gente imediatamente falou com o Jefferson D, que é um diretor do filme chamado Brother, há um tempo atrás. E agora tá com um filme M8 no Netflix. Nunca tinha feito comédia, mas eu achava ele um diretor preto muito bom. E eu falei, cara, eu queria trabalhar com o Jefferson, será que rola, não sei o quê. A gente falou com ele. Na verdade, um amigo nosso, um amigo em comum, um diretor de fotografia chamado Gustavo Adman. Olha lá, Gustavo. Ele tava fazendo, justamente rodando o filme Brother, aqui no Capão. Aqui, ali, né? É, tá mais pra lá, que é bem longe daqui. Tá bom. Enfim, lá no Capão. Aí ele falou, cara, eu tô rodando um filme com um cara que eu acho que você vai gostar de conhecer. O Jefferson. Jefferson D. Eu falei, tá legal. Aí pintou uma oportunidade, eu vim a São Paulo, eu fui ao Capão, levei um livro pra ele, a gente se conheceu, realmente se entendeu ali, beleza, foi. Só que aí o filme Brother finalizou, foi lançado e tal, e foi convidado pro Festival de Berlim. Aí, nessa viagem, ele levou o livro e leu, na ida. Quando ele chegou lá, ele me ligou, falou, Hélio, porra, esse livro tem que virar filme mesmo, não sei o quê, esse livro vira filme. Aí a história começou. Não, ele não falou assim. Ô, meu. Ô, Rameu. Tem que virar filme mesmo. Esse livro tem que virar filme, meu. Aí a gente falou, porra, quem a gente pode chamar, quem seria um grande trunfo, um grande trunfo, a gente falou com Lázaro Ramos, falou, porra, Lázaro, será que você juntava com a gente, não sei o quê. Aí o Lazinho veio e se juntou pra turma e falou, legal, não, tô curtindo, beleza. Só que ele já tava cheio de projeto, vê, porra, o cara não para, né? Tava cheio de projeto, a gente não, enfim, mas ele não queria deixar de fazer o filme. A gente foi montando o elenco e chamamos Ailton Graça, Lelê, o Juan Paiva, Juliana Alves, enfim, fomos chamando a galera pra fazer o filme, né? E uma parte desse elenco, justamente, Ailton Graça, Lelê e o Juan Paiva, eles estavam fazendo a novela totalmente demais, que eu também tava fazendo. E, na verdade, a minha função na novela era ficar olheiro pra tirar a gente pro elenco do filme. Ia lá! Essa era a minha principal função. E não atrapalhar os caras, porque os caras eram muito bons atores, né? Eu, então, falava, bicho, eu vim aqui pra não atrapalhar vocês, tá legal? Mas aí conheci eles, falei, porra, tá aí, eu vou... Aí eu, quando rolava uma cena, assim, maior dos caras, eu chegava pra Clélia e falei, Clélia, pô, a gente tem que chamar a Ailton Graça, Clélio, acho que a gente tem que chamar a Lelê, o Juan Paiva também é bom, você que ia chamando dali, entendeu? Foi uma... Você era o scout ali, né? Era o espião infiltrado. Exatamente. Cara, como é que, na tua opinião, como é que foi lá o lance do... Pra traduzir o filme pro gringo entender a piada? Isso deve ser difícil pra caralho. Tu participa do projeto, do lance da tradução e tal? Não, eu não participei do lance da tradução, a tradução é uma das coisas, assim, tradução de filme brasileiro é uma coisa, eu não sei, porque tem uma técnica de escrever legenda, né? Você não tem que falar exatamente... Você tem que interpretar. Você tem que interpretar e você tem que condensar em poucas palavras, senão você não consegue ler. É verdade. Entendeu? Então tem uma coisa ali. E eu não sei, eu não posso avaliar se o filme tá bem legendado, entendeu? Pô, mas tu sabe avaliar se os gringos riram. É, mas eles riram porque também tem muita piada de situação, piada de ação. Os caras foram... Não, tava legendado bem o suficiente pra as pessoas entenderem a história, entendeu? Talvez uma coisa ou outra perca. Por exemplo, o título foi traduzido como Running After. Caralho! Eu não acredito que seja Running After. Com certeza não é. Não sabe. Entendeu? Não. Morrendo atrás não deve ser Running After, entendeu? Podia ser Endless Running, né? Podia ser um monte de coisa. É, não, porque não tem que ser a partir das palavras correr e atrás, né? Mas enfim, eles entenderam, não sei o que eles entenderam. É, também não sei. Deve ter saído de lá, caralho. Mas por que o nome desse filme aí é Running After? É, é. Ah, legal o filme, mas não entendi o nome. Pode acontecer isso. Mas o que achei interessante foi o comentário de gringos que vieram falar comigo assim, pô, mas o filme é uma comédia, passa na periferia do Rio de Janeiro, não tem um bandido, não tem um traficante, não tem miliciano. Eu falei, porra, tá aí. Essa que era a ideia, entendeu? E os caras ficavam encantados. Pô, mas então é possível fazer? Eu falei, cara, é possível. Tem outra, sabe? Existem outros tipos de periferia, né? De história aqui. O Rio de Janeiro ficou muito estigmatizado com a coisa da violência. E as pessoas têm a impressão de que, pô, vai sair na porta do hotel, vai ver um tiroteio, vai tomar uma bala. Não é exatamente assim, entendeu? Pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer.